Uma néspera no cu Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio de Uma néspera no cu Comigo está Filipe Mel, diz-a logo a senhora Olá! E também Nuno Mérculo Olá viva, tudo bem? Temos hoje como convidado É um vulto tão grande É um enorme prazer ter aqui João Baião Obrigado, estou tão sensível Muito bem-vindo Eu é que agradeço o convite Já sabes as regras do jogo Quer dizer, mais ou menos, não sei bem Vais percebendo rapidamente Vais apanhando a coisa Tenho aqui um dilema para vos pôr Que é apocalíptico Um meteoro O Baião está a entrar em colabos Está naquela coisa em que se fosse aí internado Ele neste momento já percebeu-se do erro que é isto Bom, um meteoro vem a caminho da terra E tem o tamanho de duas terras O que significa que Malbata aqui É a terra Acabou O mais terrível é que esta catástrofe Vinha documentada com grande detalhe Em várias profecias Estamos a falar de Incas, Maias, Egípcios, Nostradamus Desta vez é que foi Desta vez batia tudo certo com o que eles diziam Que vinha aí um meteoro Com o tamanho de duas terras Que o mundo vai ser pulverizado Ora, as mesmas profecias Que declaram isso Dizem outra coisa E essa coisa está documentada Com ilustrações Que não dão margem para dúvidas A salvação do planeta Reside em vocês E isto começa a espalhar-se pelas notícias Do mundo inteiro Descobres que a salvação do planeta Está num artista português Chamado João Baião Barra Felipe Melo Barra Bruno Nogueira Para que a terra não acabe Num horrível inferno de chamas A profecia diz que vocês Têm de ir a casa de uma senhora idosa Em Rio de Moro Estamos a falar De uma senhora de 90 anos de idade Vocês chegam lá Tiram as calças e as cuecas A senhora? Não, as vossas E têm de deixar que ela vos chuchunabe Durante uma hora E isto está na profecia E o Nostradamus até tem Uma daquelas rimas à Nostradamus Que diz A anciã para o artista olhará E seu nabo chuchará Epá Bravo E ao fim dessa hora Ao fim dessa hora Não, ainda não acabou Ao fim dessa hora Ela leva-vos até a uma cómoda Daquelas antigas Com gavetas grandes Que geram a naftalina E as sabonetes antigos Sabem? Essas cómodas que as senhoras têm E abre uma das gavetas E vocês têm de depositar As vossas miudezas Que estiveram a ser chuchadas A jeito lá dentro E têm de deixar Que ela abra E feche a gaveta Com toda a força Doze vezes Nessas doze vezes Entalando as vossas miudezas E a profecia diz que Caso ela Por causa da idade Não tenha força Para fechar a gaveta Conta com a assistência De um sobrinho Que é mecânico E que assegura Que a vossa picha E os vossos colhões Vão levar ali Doze entalões Bem dados Por uma gaveta da cómoda Eu vou andando A última entalão O meteoro Desfaz-se Antes de bater na Terra E vocês salvaram a humanidade Embora Dificilmente voltem a conseguir usar As vossas partes Privadas Por razões óbvias E possivelmente Tenham de ser internados Esse é o primeiro São doze entalões E a questão é essa Sacrificam dolorosamente As vossas partes Para salvar a Terra Ou Dado que tudo vai explodir E vamos morrer todos Provavelmente de forma rápida Preferem o esquecimento coletivo Airoso E mantêm-se saudáveis A nível de picha e colhões Até ao fim Sendo no entanto Os responsáveis Pelo extermínio da humanidade Eu estou cansado Porque tu fala E tu dizes muitas palavras Mas gostei Gostei disto Foi tipo o Armageddon Não é o filme É sem dúvida Que é o Armageddon Da Nespera Eu achei interessante A parte do Xuxar o Nabo Se bem que não tem a preocupação Tu tinhas o teu Nabo Xuxado por uma velha Tinha Porque ainda por cima Uma velha de 90 anos Já não deve ter dentro Portanto não ia aleijar Não ia magoar Portanto Ok Achei interessante Porém Não gostei dos entalões Mas a profecia dizia isso Para a Terra ser salva Tinha que ser A senhora tinha que xuxar E o vosso Sim, mas se era para salvar Quer dizer Se a única oportunidade De salvar a Terra Eu Venho de lá Essa velha E os entalões Os entalões Não contem comigo Então mas Se não morres E morre toda a gente Morria-se também Morre uma parte de ti Não haveria culpa Repara Não haveria culpa Com certeza As miudezas mortas É como O homem sem miudezas É um homem morto Bruno Desculpa Mas acabava o planeta Mas acabávamos todos Mas assim Qual é o interesse De teres o planeta Vivo se não tens miudezas Mas era um herói Não é? Estás a pensar como pai É isso? É Isto aqui Pois 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 olha Eu vou Vou adiantar-me Vou adiantar-me E vou dar a minha resposta Que é Eu possivelmente optaria Pelo extermínio da humanidade Vocês são malucos Vocês estão a perceber O que é que estão a dizer? Posso dizer porquê? Podes mas mal Não posso-me justificar Que é Todas as maneiras De De Abandonar este planeta Uma Uma fantasia minha Era Acabar com o extermínio Da humanidade Porque assim Eu não ia ter saudades de nada Nem ninguém ia ter saudades minhas Era uma ótima maneira Mas repara bem Mas repara bem Nos últimos tempos Imagina Mães Com crianças pela rua Apontar para ti A dizer Estás a ver É este senhor Que por não querer O nabo chuchado E E atalado 12 vezes Numa gaveta É O nabo chuchado O problema é que não é A parte não é chuchado É a gaveta Mas pronto É nós tardamos Ficou definido assim Eu não deixaria Posso? Sim Eu não deixaria Eu não deixaria Que o mundo acabasse Se No caso dos entalões Eu pudesse utilizar O sistema de Epidural Como se utiliza No nascimento Em que não se sentisse A dor da gaveta Nas miudezas Eu não tinha pensado Nesse detalhe Salvaria a humanidade Eu não tinha pensado Nesse detalhe Mas de facto Bem visto Bem lembrado A questão da epidural Ele encontrou Uma falha No sistema Ele encontrou ali Um lupou É incrível Bela falha Incrível Bem Próximo dilema Ai meu Deus Cá vai Eu não organizei isto Mas cá vai Bem Então é assim Tinham uma vida De sonho Viviam numa casa Bonita Incrível A casa que sempre quiseram Tinham animais Dinheiro com fartura Para vocês E para a vossa família Saúde Era-vos garantida Saúde a vocês E à vossa família Até ao fim Uma família perfeita Profissionalmente Tudo incrível Referências João Baião Ele ia bater lá em cima Globes de ouro Emmys Emmys Tudo Tudo aquilo que ele queria fazer Era só crerem Com quem quisessem Acontecia No entanto Uma vez de dois Em dois meses Pronto Tinha de ir Ao infantário Da vossa área De residência Andavam lá A passear De mãos atrás Das costas E à subir Entravam Não é? Como é Pronto Festiz normalmente Andavam a passear À subir Pelo meio Das crianças E de repente Enfiavam o dedo No cu De uma criança Ora bem Foi uma véspera no cu Obrigado Isto era o primeiro O segundo Era o seguinte Estavam a fazer Uma entrevista De vida À Simone De Olivar Eu só Pura de tua saúde Tinha sido Uma entrevista Comovente Muito bonita Provavelmente A melhor entrevista Que a Simone Tinha dado Até ao momento De repente Vocês Já perto do fim Depois de falarem Sabe a ver Perguntavam Oh Dona Simone Isto é assustador Dona Simone Vamos a números Pode ser à pala Do restolho Sacou-me Tua picha graúda Não sacou? Vamos a números? Com esse área? Tipo vamos a contas? Ok E a pergunta da escolha Era isso A escolha entre Entre teres uma vida Perfeita Mas volta e meia Tens que meter um dedo No cu de uma criança Ninguém sabe Atenção Podem ser a pena Que têm que escapar Não é? Sim Vá que está lá Ninguém percebe muito bem Porque é que vocês Estão no infantário Porque os vossos filhos Não há Vocês é que gostam De passear naquela infância E as pessoas acham bem Ou então Entrevista à Simone Temos que optar por uma Não podemos Passar Olha Eu posso já dizer Eu entrevistava a Simone Eu entrevistava a Simone E fugias? E fugia Porque a Simone É pessoa para dar um pontapé Na cabeça de uma pessoa Que lhe pergunte uma coisa dessas Claro Porque sei que eu vos estou a pôr Sabendo da personalidade Vincada de Simone É que eu vos estou a pôr Nesta situação E podia envolver polícia Não é? Porque ela iria fazer queixa Ela iria fazer queixa Pois não Mas por outro lado Epá Eu não me consigo imaginar Num infantário A fazer isso Por isso Se eu tivesse que escolher Entre uma e outra Eu possivelmente Iria fazer a entrevista À Simone A chorar Eu próprio Desde o primeiro minuto Sem que ela percebesse porquê Ela iria estar a pensar Ele está super emocionado Estar a falar comigo Mas na verdade Eu estava a chorar Porque por dentro Estava morto Epá Eu por dentro Estava morto E depois iria chegar Esse momento E possivelmente Epá A Simone batia-me Mas eu Escolhias a da Simone Mas eu diria sempre Filipe Pronto Eu também Eu também escolhi a Simone Estava preparado para fugir Portanto faço minhas as palavras Num marco João Eu também escolhi a Simone Era? Era Muito bem E quando fosse a pergunta fatal Acho que Fazia-a cantar Ah Bem visto Como é que era a pergunta Já agora Fazendo as contas Quantos é que mamás Não é assim Isto agora soou mesmo assim Soou para a férias Vai ter um momento Dona Simone Vamos a números Ah vamos a números Você é a pala do restolho Mas o que é o restolho? É o tema que Isso é da Mafalda Ah é da Mafalda Bom dia para ti Está bem? Foda-se Estás a pensar na desfolhada Estás a desfolhada Estás a pensar na desfolhada Bruno está tudo bem Porque isso era uma dupla gafa Mas sabes que eu sabia que havia qualquer coisa estranha no restolho Mas pensei Não mas era de propósito Dentro do ambiente de caos Possivelmente a primeira coisa que a Simone ia dizer era Restolho Restolho Porque só vai tornar a coisa ainda mais angustiante Então foi de propósito No entanto pode safar a coisa Porque eu digo Há conta do restolho É lá e vai ficar logo tipo Restolho E se calhar já não ouve bem a segunda parte da pergunta E aí eu digo Ah peço imensa desculpa da desfolhada E ela diz Diga, diga E eu Ah nada, nada Sou Dona Simone E saio Faz sentido Está bem Então é aquilo Mas eu faria a cantar Faria Ok Filipe, és tu Ora, o meu dilema é simples Recentemente vi um filme do qual gostei muito Chamado Anormaliza É um filme muito bonito, poético E inspirou este próximo dilema Muito bem Que é O que é que aconteceria Se nesta primeira opção Todas as pessoas deste planeta À vossa Quer dizer Toda a gente À vossa percepção E efetivamente Eram fisicamente iguais Ao Rui Bandeira O Rui Bandeira O cantor O cantor, sim Aquele que tem o cabelo louro comprido E lentes azuis Sim É assim lá E que faz música tipo Zumba Sim, sim Chegou a concorrer a um festival da canção Rui Bandeira Toda a gente Com quem vocês se cruzam na rua É o Rui Bandeira Os vossos Entes mais queridos É tudo o Rui Bandeira Tudo o Rui Bandeira Isso é como o anúncio do Beckham agora Que é tudo igual a ele Ah, exato Que eu ainda não vi Imagina, por exemplo, Marco Chegavas a casa E a minha mulher era o Rui Bandeira Exato Camisa de noite, percebes O meu filho era o Rui Bandeira também O teu filho era o Rui Bandeira em pequenino Ok Mas já com a cara de adulto Tipa não Sim, por exemplo, João Na televisão Tudo era o Rui Bandeira Tudo era o Rui Bandeira O público era o Rui Bandeira Sim Porque são convidados A Simone era o Rui Bandeira Sim A Simone era o Rui Bandeira Portanto, isto também foi um pretexto Porque nesta animação Eu queria ver o Rui Bandeira Portanto, neste preciso momento Vamos fazer só 5 segundos de silêncio E vamos pôr caras de Rui Bandeira Ok Ok Esta era a primeira opção A segunda é Para quebrar esta maldição Só havia uma hipótese Que era feito um sorteio Havia 4 papelinhos E vocês tinham de escolher um Com papelinhos E teriam de dar um pontapé E era para o Markle Que é um vaginas Não dizer Ah, eu dava um pontapé com pouca força Tinham de dar um pontapé Com toda a força Numa das seguintes opções Seria escolhida aleatoriamente Num papelinho Um cão Uma velha Um neonazi Ou uma criança Portanto Estavam 4 papelinhos E teriam de escolher um E teriam de dar um pontapé Com toda a força Portanto Esta é a única maneira De quebrar a maldição Ok, ok Escolhiam viver com a maldição Ou escolhiam tirar o papelinho E dar um pontapé Tirar um papelinho Para mim é indiquíduo Muito importante Eu não quero Rui Bandeira Calma, calma Mas espera-me Em casa Ninguém iria saber desse pontapé Não tinhas de fazer isso Nos Animais Anónimos Por exemplo E era um solteiro Eu não posso escolher Tipo, eu prefiro o neonazi E a maldição é para sempre Sempre para Rui Bandeira Sempre para Rui Bandeira Mas acho que tantas Podes aprender a gostar Realmente do Rui Bandeira Mas repara Não, mas isto está fora de questão A tua mãe é o Rui Bandeira Está fora de questão Está fora de questão Olá, mãe Algo teria de ser feito Algo teria de ser feito Não, eu ia dar um biqueira A alguém Eu ia dar um biqueira A alguém Era? Era Mas eu consigo imaginar-te Específico Tu davas um biqueira Em qualquer uma destas Quadrantidades Na boa Não, não, não Eu consigo imaginar Tu até deste um biqueira No cancioneiro Da Simão de Oliveira Mas então Não dá assim Velha, criança e cão Sim, está bem Eu dava pontapé Eu teria que dar um pontapé Teria que dar um pontapé Eu vivia feliz com o Rui Bandeira Espera aí Tu não estás a... Estou, estou Ah, fantástico Isto é assim É uma capacidade de adaptação Incrível Estou a perceber bem Estou Família, tudo de Rui Bandeira Natal Rui Bandeira Vem o Rui Bandeira Como um saco Natal Eu sou uma pessoa simples Ah, fantástico Olha João Banhão, és tu Maravilhoso Ah, sou eu Agora és tu Mais por pôr O meu dilema é maravilhoso Vamos a isso Assim como nós Também a TVI Teve o seu próprio dilema Entre continuar ou não Com aquele grande programa A Quinta Por causa de orçamentos E não sei o quê E então Mas como já tinham o cenário feito Decidiram Queriam continuar Mas para continuar Tinham que fazer Em modos diferentes Em vez de ter Numa Quinta Pessoas quase famosas A tratar de animais Teriam o contrário Teriam animais Quase famosos A tratar de pessoas Então o que é que vocês Tinham que fazer Ou optavam a ficar Vinte e quatro horas Todos nus De quatro Numa cocheira Numa galinheiro Um galinheiro Presos aos estábulos Aquilo tudo Obviamente teriam Direito Duas tigelas De ração Uma de manhã Ou até à noite Este é o que era O estado com a naturalidade Porque ele está a dizer isto Eram tratados Como Pelos habitantes da casa Podiam ser Por exemplo Montados Pelo tufão O cão Da raca-strava Podiam ser lavados Lambidos Pela Cornélia Podiam andar A brincar Com o Mr. Ed Uma caca de ria No Topo ao Gijo Portanto Tinham que lá estar Vinte e quatro horas Sim Ok Só tinham Uma vantagem É que podiam Todas as semanas Nomear duas individualidades Para sair do país Ok Ok Ou então A opção era Ser Treinadora de junto Do Mr. Jorge Jesus Sendo que Tinham que andar sempre com ele Para o campo Para os estágios Para casa Tomar banho com o Jorge Jesus Jantar com o Jorge Jesus Dormir com o Jorge Jesus Com a particularidade De que Sempre que o Jorge Jesus Fizesse um balão Com a pastilha elástica Tinham que ir lá Com a boca Tirar a pastilha elástica E fazer vocês Mascar E tentar fazer um balão Ainda maior que o Jorge Jesus É para que inferno Foi isto que eu pensei para vocês Há uma semana Que eu estou a pensar nisto Ora bem Eu Eu acho que ia para a primeira opção Quanto tempo é que era Na quinta E era transmitido E era transmitido Era o mesmo Um mês Não há mais Há três meses Tu podes escolher o ângulo Com os canais certos Podes escolher o ângulo Tu não podes escolher nada Tu estavas presa Eu não me conseguia ver A sacar pastilhas Da boca do Jorge Jesus E tomar banho com ele Até porque isso podia acontecer As duas coisas ao mesmo tempo Estamos a tomar banho E ele faz um balão E não só estás no banho com ele Como estás a tirar uma pastilha Desculpem lá Qual era o período de tempo Com o Jorge Jesus? Sempre 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 É treinador adjunto Claro que se tinhas um cachê Epá Para toda sempre Para toda sempre Eu estaria na quinta Epá Eu acredito muito no poder Mas na quinta estarias todo nu Não, mas na quinta era três meses Mas era transmitido para o presidente Pois isso eu não pensei Mas podemos depois Os detalhes do contrato Eu acredito muito no poder Do pensamento positivo E se eu estivesse de quatro Todo nu A pensar Nenhum animal me vem ao cu Enquanto um animal Não, possivelmente eles não vinham Só com o pensamento O topo ao gijo era um ganda perverso Ia estar a dizer There's no place like home Mas a levar na bilha Epá Mas talvez se conseguisse dar a volta Eu ficava na quinta Eu não Outra hipótese é muito forte É muito forte E até ao fim da vida Eu não quero isso para a minha vida Eu comia ração Na boa Comia ração Levava do cu Na boa Na quinta Na boa Com Portugal a ver Na boa Mas repara a oportunidade Que tinhas de mandar pessoas Para fora do país Pois é Isso era espetacular Verdade E era só três Mas eu escolhi essa Pronto Eu estou do vosso lado E tu Eu também Eu também escolho a quinta Porque o outro é para sempre Se fosse um período mais curto Escolhi a outra Muito bem Assim sendo Temos que acabar Tu fazias uma semana Com o João Jesus na boa Na boa Na boa Preferia isso do que a quinta Mas repara Não é uma semana Pois é Para toda a vida Esse é que é o problema Portanto escolha a quinta E tiravas na boa A pastilha com a tua boca Durante uma semana Ele já fez muito Vai se vai por aí Já fiz pior E estou aqui convosco É verdade É isso É regado E tens uma barba bem viçosa João Muito obrigado Que tens vindo Obrigado Vai-se agora seguir Para o programa Eu posso entrevistar E entrevistar a Simone de Oliveira Era extraordinário Se lhes acontecesse Queria agradecer Para já ao público do Brasil Que pôs a Inés Pernucu Salve-se Em primeiro lugar No iTunes Brasil Obrigado Brasil Obrigado Brasil Estou a ler Obrigado Brasil Obrigado galera Saravá para vós Saravá-data 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 Queria agradecer Ao Pedro Aniceto Que me está a ajudar A pôr isto no iTunes Isto vivo de caridade Claro E ao João Félix Que é o técnico aqui Da TSF E aos estudos da TSF E é isto Até para a semana Felicidades e um bom Natal E um bom Natal também Claro que sim Este episódio tem o patrocínio De Mary Pop Loja de roupa E acessórios femininos E aí